Você já se esqueceu e se comprometeu que ia proceder direito E eu acreditei, por isso perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito Estou sempre me chamando a atenção, com calma como todo mundo vê Pois tudo que se diz de massa é sempre preferido por você Você já se esqueceu e se comprometeu que ia proceder direito E eu acreditei, por isso perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito Pra mim você é um mau elemento, que veja desde a outra encarnação Critério, amizade e sentimento, são coisas que você não faz questão E eu acreditei, por isso perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito Você já se esqueceu e se comprometeu que ia proceder direito E eu acreditei, por isso perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito E eu acreditei, por isso perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito E eu acreditei, por isso perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito